Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! José Oliveira, Mauríza, vai virando ele na esmente, costumador, mundo ao que é! E com vocês, não dá marcial, nacional, avarente e beleza, ele é jovem! Atenção, toca a mão! Vai, vai, vai! É corte! Atenção, toca a mão! Não dá marcial, Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.